Oi galera do meu canal, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sentindo minha falta, estou meio assumida, não se preocupe gente, estou aqui, estou aqui, o que é que tu vai fazer Rose Franco hoje? Gente, eu estou rica, olha o meu look, não, look não tem nada a ver com o que eu vou falar que eu estou rica, look básico, shortinho básico, Gente, hoje vou comer, me deu vontade de comer, sabe, gente, estou devendo para vocês aí, gente, a receita, gente, gostou do meu cabelo assim? Gostaram? Eu gostei, gostou do meu frango? Gostei sim, amei, gente, ó, estou devendo para vocês, estou comendo pão aqui, estou devendo para vocês, gente, a receita do pão de queijo, Pode deixar que eu vou fazer o pão de queijo, já comprei o queijo parmesão, já comprei tudo que tinha os ingredientes para fazer, Só que na correria foi tenso essa semana, porque a semana passada, no caso, no sábado, né, que eu falei que ia fazer no sábado, Mas, porém, minha patroa mexe com o negócio de evento, de festa, e ela viajou no sábado, eu fiquei até mais tarde, cheguei aqui em casa um pouco cansada, tá bom, gente? Desculpa aí, mas não deu, mas me deu vontade hoje de comer, sabe por quê? Tá rica! Me deu vontade de comer ovo com pão, aí eu vou fazer aqui para mim comer. Gente, estão me perguntando se eu e o Cláudio estamos juntos, gente, estamos juntos, estamos mais fortes do que nunca. Outra pergunta, Rose Franco, o Cláudio te ajuda? Gente, tem praticamente, fazia seis meses que eu tô com o Cláudio, o Cláudio me ajuda muito, emocionalmente e financeiramente também o Cláudio me ajuda muito. Como você sabe aí, né, início do ano, quem comprou material de escola dos meus filhos foi o Cláudio, né, O Cláudio, é, muitas das vezes tá fazendo aí um papel de pai aí pros meus filhos, atenção, é, dando algo que às vezes eles querem, que eles, é, precisam, é, ele tá sempre junto comigo, assim, um parceirão, é, tem os defeitos, como todos nós temos, né, Quem é que não tem defeito, mas tem as qualidades, é um, 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 um homem muito bom, não é um cara seguro, é, isso, gente, é, ele não é um cara seguro, mas isso não quer dizer que ele não alcança os objetivos dele, Que ele não tem as conquistas dele, é, é, a pessoa, é, ajudar a mulher, agradar a mulher, agradar os filhos, agradar os enteados, isso não significa que vai faltar pra aquela pessoa, pelo contrário, ele me ajuda, ele ajuda a mãe dele, ele alcança os objetivos dele, entendeu? É, é, ah, não vou te dar porque vai faltar pra mim ali na frente, não, pelo contrário, ele me ajuda e Deus multiplica pra ele, entendeu? É, ele me ajuda financeiramente, o Cláudio toda semana, sempre tá aí me ajudando em algo, é, tem hora que eu nem espero, gente, aí chega na minha conta aí, né, agora como o Pix é mais prático, né, sempre chega um Pix na minha conta, Final de semana, o Cláudio sempre tá me ajudando, não, pode ficar, tirar os olhos aí de coruja, de inveja, porque Deus, ó, prende, repreende aí os olhos de coruja, se alguém tiver aí, né, com inveja. Gente, não precisa ter inveja de ninguém, entendeu? É, o sol brilha pra todos, né? É, já vivi nas trevas, já vivi nas trevas, mas hoje, graças a Deus, né, Eu vivo na luz, é, como eu falei, é, o Cláudio me ajuda muito, é, sempre ele tá aqui participando de alguma coisa, até que eu não tô nem esperando, ele, é, faz um depósito pra mim, final de semana mesmo, é, sempre tem lanche pros meus filhos, graças a Deus, a gaveta de lanche deles tá cheia, minha geladeira tá cheia, que vocês já viram aí, Eu, essa semana eu fiz um vídeo aí, mostrando, é, até os pão de queijo, é, como é que eu falo também, kibe, que eu sempre tô fazendo alguma coisa, deixando pronto pros meninos, que é meio mais prático, Então, assim, é uma pessoa que hoje é participativa na minha vida, entendeu? Assim, é, idade não importa, o importante, eu não sou novinha, eu não sou nenhuma menina de 20, é, 20, 21 anos, 25 anos, já tem aí minha idade aí, que, é, já passei dos 40, tô feliz com a idade que eu tenho, Tem, tem mais de 40, mas com a idade, com a mente bem aberta, sabe, é, vamos supor, de, de 30 anos, assim, abaixo, tem, um, uma mente aberta, saudável, graças a Deus, por isso, é, então, eu já falei, como eu falei, é, o Cláudio, ele é uma pessoa que, meus filhos gostam dele, ele respeita os meus filhos, entendeu, gente? Porque, eu falei, se fosse me relacionar com alguém, é, seria alguém que gostasse dos meus filhos primeiramente, no primeiro relacionamento, no primeiro dia, é, vou falar no primeiro dia não, que eu conheci o Cláudio, né, é, no primeiro dia, é, a gente conversou, eu fui pro meu canto, ele foi pro dele, só pegando telefone, tal, aí depois a gente, né, trocando mensagem aí, a gente, né, Se conectou, mas no primeiro dia que eu tive com o Cláudio, ele pensou nos meus filhos primeiro, entendeu, primeiro de tudo, gente, homens, é, quer agradar uma mulher, não, não queira agradar a mulher em si, mas, se ela tem filhos, agrade os filhos dela, entendeu, que, isso aí, vai agradar elas também, então, assim, no primeiro momento, ele me conquistou, que, ele não tanto pensou em mim, pensou em mim, sim, Mas os meus filhos primeiramente, entendeu, e, é, os meninos aqui gostam muito deles, meus filhos são muito neutros, mas eles gostam muito do Cláudio, entendeu, gostam mesmo, e eu não sei, assim, que, é, ele, não sei, gente, ele chegou na nossa vida de uma forma, tem defeitos, tem defeitos, né, como todos nós temos, né, quem não tem defeitos, mas ele chegou numa forma, assim, que, ele me acolheu, e acolheu os meus filhos, eu acho que, Ele, ele, cuidou da gente, muito bem, a gente deve pra ele respeito, eu devo pra ele, fidelidade, né, porque quem é fiel com a gente, merece fidelidade, alguém, agora, quem não, não é fiel, tem que se ferrar mesmo, entendeu, mas é uma pessoa muito boa, então, respondendo aí, o Cláudio, é, ele não vai, é, Provavelmente, gente, ele não vai pro Ceará, parece que ele vai pra uma cidade aqui de Minas, que é mais ou menos 12 horas de viagem, você vai ter ele? Não, como ele tem meio de transporte, pode pegar um avião, pode vir, e ele tem mais dias de folga, uma semana, mais ou menos, de 40 em 45 dias, ele vai vir, entendeu, Eu, eu vou ficar, aqui, se der um feriado prolongado, claro que eu vou, ó, meter um pé, que eu já falei que eu não vou ficar em casa o tempo todo, mas, Sempre meus filhos vão estar comigo, e se eles não forem comigo, com certeza, vão ficar bem acolhidos, então, gente, eu vou comer meu pão com ovo, Ah, outra coisa que me perguntou, me perguntaram, é, você vai mudar pra Curitiba? Gente, só o tempo vai dizer se eu vou mudar pra Curitiba ou não, só o tempo que vai mudar, dizer, Gostei de Curitiba? Gostei, uma cidade linda, maravilhosa, de gente super educada, gostou da sua sogra? Me perguntaram? Gostei da minha sogra, assim, é, dos perrengues que eu tive lá, ela me ajudou muito, não só por causa dos perrengues, né, Que eu gostei dela, mas é uma mulher maravilhosa, evangélica, mulher de Deus, né, independente se é evangélica, mas é uma mulher de Deus, abençoada. Outra coisa, é, você pensa em casar com o Cláudio? Quem sabe? Né, não sei, só o tempo vai dizer, não sei se, né, Tá escrito se é pra gente ficar junto, mas se der certo, quem sabe, né, ele já divorciou a semana passada, eu tô no caminho de divorciar, quem sabe, né, futuramente. É, então é isso, gente, você vai ter um filho? Não, apesar de que mulher de 40 anos, 45 anos, como eu vi ontem no Fantástico, uma prefeita de uma cidade, aí, é, teve um filho com 45 anos, pode sim, Mulheres pode ter filhos de 30, 35, 40, 45, basta que vésse cuidar, mas, não, eu já tenho quatro, o Cláudio tem uma, deu, né, vamos curtir os netos aí, futuramente. Então, é isso, gente, eu vou comer meu pãozinho com ovo, delicioso, gente, muito obrigada aí pelo carinho, tá bom? Muito obrigada aí pela atenção, tô meio assumida, mas a correria da vida, tá bom? Mas estou firme e forte, agradeço todos os que estão chegando no meu canal, né, Obrigada aí, ó, beijo pra todo mundo, beijo, ó, de luz pra todo mundo. Ah, estão dizendo aí também que estão vendo, assim, em mim, eu mais feliz, com energia boa, com o rosto, mesmo que, né, não sou mais uma menininha de 20 anos aí, mas estou muito feliz, falava que minha fisiologia está boa, gente, a gente está em paz, né, com a gente mesmo, já é de grande valor, eu tô muito bem, gente, tô muito bem, é, fisicamente, psicologicamente, financeiramente, emoção, emocionalmente, tô muito bem, tô feliz aí em todos os aspectos que, né, que Deus aí possa, né, estar conosco, né, a gente está passando aí já a pandemia na minha cidade, a gente está podendo já, é, entrar em um ônibus sem máscara, mas eu prefiro ainda usar a minha máscara em alguns estabelecimentos aqui, já está liberado, né, entrar sem máscara, mas eu prefiro entrar com máscara, porque, graças a Deus, em quase dois anos e meio, Deus nos protegeu, protegeu eu e meus filhos, é, estamos bem aí, com saúde, é, fiquei doentinha, fiquei com gripe, é, cheguei de viagem, meia perrengada, achei que poderia ser, mas graças a Deus, fui em Curitiba, fui em BH, se der certo, gente, eu tô querendo ir em Vitória agora, no feriado, é, do dia 15, agora na sexta-feira, se der certo, eu vou, se não der, assim que eu puder, eu vou até Vitória, eu quero visitar minha mãe, minha irmã, mas, olha aí, né, pra que tudo dê certo, mas, graças a Deus, né, até hoje, em quase dois anos e meio, quase chegando a três, eu tô muito bem, os meus filhos também, agradeço a Deus, né, que, até aqui, o Senhor, nos sustentou, o Senhor nos protegeu, é, o Senhor nos deu paz, alegria, tudo de bom, Deus tem nos dado, né, então, eu desejo ir pra todos, né, mesmo aí, pra quem me deseja mal, pra não, que não queira meu bem, eu não tenho aqui, né, que desejar nada pra ninguém, então, ó, luz na passarela, que lá vem ela, lá, então, tá, gente, boa noite, muito obrigada, aí, pelo carinho, quem caiu aqui de ultra leve, guarda-chuva, avião, obrigada, aí, por ter se inscrito no canal, tá bom, vocês, aqui, são Rosemores, os Rosemores, os meus amores, entendeu, muito obrigada, aí, pelo carinho, tá bom, quem caiu, aí, de ultra leve, guarda-chuva, avião, se inscreva no canal, obrigada, aí, pelos novos inscritos, obrigada, aí, ó, beijo, aí, gente, se eu não lembrar de todos, me desculpe, mas, ó, beijo pra Rosa Maria, de Portugal, beijo pra Lucila, beijo pra Vanilda, beijo pra Simone, beijo pra Maria do Carmo, gente, beijo pra todos os meus inscritos, eu quero aqui, né, ser hipócrita, mas eu quero deixar um beijo aqui, pra todo mundo aqui, porque é muita gente, a gente consegue gravar na mente, aqui, ó, beijo pra Mir de Portugal, Mariana de Portugal, beijo pra todo mundo, fui, ó, obrigada a Deus, obrigada, tchau!